Falando agora de alimentação, opções mais saudáveis e sustentáveis de proteína, os peixes não aparecem na mesa do brasileiro na mesma quantidade do que em outros países. É justamente para mudar essa realidade que foi firmada hoje uma parceria entre o governo e a Apex Brasil. Responsável por quase metade do comércio mundial de proteínas e com quase 73 bilhões de dólares de movimentação por ano, o mercado mundial de pescados ainda é um desafio para o Brasil. A partir da assinatura de um acordo de cooperação técnica, a Apex vai ajudar o Ministério da Pesca a impulsionar o setor. Ainda temos uma participação muito aquém da nossa capacidade e é para isso que a gente está aqui. Isso não nos desanima, ministro, do contrário. Isso nos deixa mais desafiados e eu acho que com toda essa articulação, essa construção junto com o setor privado, eu acho que a gente chega lá. E eu falo isso principalmente porque nós estamos falando não só de um potencial muito grande que o Brasil tem, mas nós estamos falando de uma grande tendência de aumento de consumo dessa proteína, das proteínas, especialmente dessa proteína que é tida como uma proteína de qualidade, uma proteína saudável que o mundo procura e o mundo deseja. Dono de 12% da água doce do planeta e de uma costa marítima com mais de 8 mil quilômetros de extensão, o Brasil participa com apenas 0,23% no comércio global de pescado. Do outro lado, os Estados Unidos e a China dominam o mercado. E quando o assunto é o consumo interno, os números também são desafiadores. Enquanto na Noruega, o consumo anual de peixe por habitante está na casa dos 50 quilos e na China 38 quilos, no Brasil, esse consumo fica em 9 quilos por ano por habitante. Para dar protagonismo à pesca brasileira no mundo, a Apex vai atuar na qualificação de empresas em ações de inteligência de mercado, promoção comercial e imagem. Se a gente queria fazer esse negócio andar, tinha que buscar parceria. E eu queria muito a parceria da Apex. Ela é muito importante na nossa estratégia de voltar a fornecer, por exemplo, o nosso pescado para o mercado europeu. A gente não faz isso sem um trabalho transversal que envolva o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério de Indústria e Comércio, a Apex, enfim, o Ministério da Agricultura. Esse é um esforço conjunto. O Ministério da Agricultura é um esforço conjunto.